Fala nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal JS Fly, eu sou Jonas Stelman, muita coisa pra gente falar, tem de novo o Atlético Mineiro chorando, tem também a redenção do Michael novamente no comando do Renato Gaúcho, tem também a situação do Rodrigo Caio, o Flamengo se posicionou e tem essa brincadeira, tem essa sacanagem que tá sendo feita pela CBF, tá escrachado, não se envergonham mais, fazendo de tudo pra prejudicar o clube de regatas do Flamengo, vamos falar disso e muito mais no programa de hoje, mas antes quero convidar vocês, programa não, é o nosso vídeo de hoje, quero convidar vocês a deixarem o seu like, se inscreverem aqui no canal, estamos batendo a nossa meta, vamos sortear boné, camisa e canecas do rubro-negro carioca pra você inscrito e pra você membro aqui do canal e eu não quero você de fora dessa, então se inscreva no canal, deixe o seu like aqui no vídeo, deixe o seu comentário, compartilha nos seus grupos de WhatsApp porque é muito importante pro bom andamento e crescimento do nosso canal. O Atlético Mineiro continua na choradeira, chora mais, chora na cama que é lugar quente. Após a derrota, o Atlético Mineiro novamente alfineta o Flamengo nas redes sociais e diz injustamente impedidos de estar no Maracanã, como se fosse fazer alguma diferença. Deixa eu só falar uma parada aqui pra você, dirigente do Atlético, que falou que foi injustamente impedido de estar no Maracanã, o Flamengo, o torcedor do Flamengo foi injustamente impedido de estar em vários jogos porque vocês não concordavam com a volta do público e o Flamengo ele voltou, aliás, o Flamengo era a favor, né? E o Flamengo fez todos os trâmites necessários, mas sendo que vocês não decidem a forma que tem que ser vendido. Não é o Flamengo que tem que vender o ingresso do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que tem que seguir os protocolos e vender o seu próprio ingresso. Vocês querem tudo de mão beijada? Quer o ingresso? Quer que o Flamengo ainda organize a venda do ingresso pra vocês? Não, que tem que vender a vocês, pô. Quando o Flamengo vai jogar fora de casa, no Mineirão, na Arena da Baixada, em qualquer lugar, quem vende o ingresso é o Flamengo, pô. É disponibilizada a carga e o Flamengo vende, né? Quer moleza? Senta no pudim. E o dirigente ainda fala, no último sábado, o Flamengo e o Atlético Mineiro se enfrentaram no jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida deu o que falar nos bastidores. Tive até a agressão do Cuca, hein? A OSTJD! A agressão do Cuca, no rapaz da Sunset, num senhor da Sunset, né? A partida deu o que falar nos bastidores e gerou muitas reclamações em relação aos ingressos. Isso porque a PM havia liberado o portão B para a entrada dos atleticanos. Mas a ordem mudou pouco antes da bola rolar. E muitos torcedores do Alvinegro não conseguiram ingressar no estádio. Após a derrota, o time mineiro não perdeu a oportunidade de usar as redes sociais para alfinetar o Flamengo. Fomos injustamente impedidos de estar no Maracanã, mas vamos mostrar nossa força e lotar o Mineirão. Publicou o Atlético Mineiro em seu Twitter para anunciar a abertura de vendas para o jogo contra o Grêmio, que será disputado quarta-feira, dia 3. Ainda no portão B, tenha sido liberado para a entrada dos torcedores do Atlético, muitos torcedores do time compraram bilhetes para ingressar no Maracanã, infiltrado na torcida do Flamengo. Além de ser um risco enorme, é uma falta de responsabilidade enorme. E essa foi a justificativa para a mudança de postura. Só entra quem tem ingresso para o setor. E onde é que está o erro nisso? Onde é que está o erro nisso? Você compra o ingresso para um setor e você quer entrar em outro setor? Aí não, né? Aí não, né? Aí não tem como. Se comprar ingresso para a torcida do Flamengo, você quer assumir o risco, diz aí o policial. E é verdade. E é verdade. As polêmicas extracampo não interferiram no andamento da partida que terminou 1x0 para o rubro negro carioca e um show da maior torcida. Tem jornalista, tem youtuber que critica a torcida do Flamengo. Fala que ela atrapalha. Irmão, pô de coração, o Flamengo jogou nada. O Flamengo foi totalmente desorganizado. Mas a torcida pegou esse time e falou que vocês não estão bem tecnicamente, mas vão ganhar esta merda na raça. E foi o que o Flamengo fez. Ganhou na base da raça, no grito da nação rubro negro, que empurrou o time rumo ao triunfo e manteve vivo o sonho do tricampeonato brasileiro. E a busca pelo nono troféu nacional continuará amanhã, terça-feira, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O jogo será às 16 horas e terá transmissão ao vivo. O jogo terça, às 16 horas, feriado e transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil. O que falar do Michael, rapaziada? O que falar do Michael que voltou antes para treinar, deu a cara tapa, jogou o Carioca como sub-20, passou por problemas particulares e agora está sendo muito importante e unipresente com o Renato Gaúcho. O Michael cresce no momento turbulento do Flamengo e já é protagonista. No momento mais turbulento do Flamengo na temporada, um jogador que costumava ouvir críticas do torcedor no passado recente, tornou-se protagonista. Com boas atuações nas últimas partidas e com direito a gol da vitória na final. contra o Atlético Mineiro, Michael tem passado praticamente ileso dos questionamentos no Ninho do Urubu, imerecidamente. Após a relação com o Renato Gaúcho, com quem cresceu de produção, se explicam os números levantados pelo espião estatístico. O Michael é o único jogador do elenco que atuou em todas as partidas sobre o comando do técnico. Nesse período são nove gols, atrás apenas de Gabigol e Bruno Henrique e duas assistências em 29 jogos. Com o Renato, o Michael participou de 16,7% dos gols do Flamengo. Ele é o quinto melhor jogador nesse quesito, atrás apenas de Gabigol, Bruno Henrique e Vitinho e Arrascaeta. Os números dele são 29 jogos, é o primeiro do elenco, nove gols, está em terceiro no elenco, duas assistências, tem 16,7 participações em gols e tem 1.670 minutos jogados. Contra a equipe do Atlético Mineiro, o Michael foi um dos melhores em campo. Novidade no time titular, com uma formação com dois atacantes, ele conseguiu ser a principal arma ofensiva do time com jogadas individuais pela esquerda. Para Renato, a participação do camisa 19 na defesa também foi muito importante. Praticamente, o Flamengo jogou com quatro atacantes fixos. Na hora de atacar, tinha quatro jogadores contra a zaga adversária. Na hora de defender, eles ajudavam na marcação. Renato ainda disse o seguinte, você não pode ter quatro ou cinco que somente atacam ou quatro ou cinco que somente defendem. Nós temos um grupo, o Renato fala muito isso, nós temos um grupo e no momento que a gente estiver atacando, todo mundo vai se ajudar. Nossa marcação sempre começa nos atacantes. Não tivemos posse que estamos acostumados, mas conseguimos o resultado, é o que interessava. Analisou o treinador do Flamengo com o Michael, o Flamengo fez nessa segunda-feira o último treino antes de viajar para Curitiba, onde enfrenta o Atlético Paranaense na terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Mengão. Uma parada que assustou a gente, eu também, novamente, não entendi, né? O Rodrigo Caio ter ido para campo, fazer um teste em campo, se expor, expor o problema para a torcida, expor o departamento médico, a preparação física e aí não conseguiu nem aquecer e não foi para o jogo. E após dores no joelho, né? Rodrigo Caio se reapresentou melhor ao Flamengo e está realizando um tratamento. É aí que eu falo. Não pode errar de novo. Se representou melhor, mas leva o cara para fazer o exame de imagem. Leva ele para fazer o exame de imagem. Porque depois de desfalcar o Flamengo contra o Atlético Mineiro, o zagueiro mostrou melhora no treino de ontem, no Ninho. Na reapresentação do elenco, o jogador realizou um fortalecimento e tratamento no joelho direito, onde sentiu dores no sábado. Rodrigo sentiu o problema no aquecimento da partida e seguiu para o vestiário. Ele já havia se queixado com dores sexta-feira. O jogador com histórico do Rodrigo Caio, quando se queixar de dores, pega o cara pelo braço e leva para fazer o exame de imagem. Para você não agravar, né? No lugar dele, atua o Gustavo Henrique, que formou a dupla de zaga com o Léo Pereira e foi muito bem. Ainda não está definido se o zagueiro terá condições de enfrentar o Atlético Paranaense na terça, né? Em Curitiba. E pelo Campeonato Brasileiro, um jogo extremamente importante para as pretensões aí do Flamengo. O Flamengo faz mais um treino no Rio, fez hoje, aliás, um treino no Rio, né? Antes de viajar para a capital paranaense. A presença do Davi Luiz também incerta. O zagueiro participou normalmente do treino de ontem, assim como fez na última semana, mas a comissão técnica ainda trata com cautela a condição do jogador para evitar que ele volte a sentir algum problema muscular. E eu digo o seguinte, demorou mais o embrólio da contratação do Davi Luiz porque ele em campo. Falando rapidamente a situação da CBF. Ô CBF! Tá na cara, hein? A CBF não tá escondendo mais que quer prejudicar o Flamengo. Tá na cara. O que que tá acontecendo? A CBF tá mexendo na tabela pra beneficiar o Atlético Mineiro. Não é choro, não. É direito. É direito. Você não pode alterar a tabela e isso vai prejudicar ou beneficiar um ou outro. É tal da isonomia que todo mundo fala. O Atlético Mineiro, os jogos dele da data FIFA vão ser adiados e, consequentemente, eles vão puxar pra terça-feira o jogo contra o Atlético Paranaense. Sendo que o jogo que era pra ser adiado era o jogo contra o Atlético Paranaense, porque logo depois o Atlético tem que viajar pro Uruguai pra jogar a final. Então, o que que faz isso? O Flamengo vai jogar no domingo, dia 14, contra o São Paulo no Morumbi. Não descansa na data FIFA. O Atlético vai descansar e depois vai enfrentar descansado um Atlético Paranaense que vai poupar todo mundo porque vai ter que viajar no dia seguinte pro Uruguai pra poder enfrentar o Bragantino na final da Copa Sul-Americana. E, consequentemente, isso aí também mexeu em toda a tabela porque três dias antes da final da Libertadores, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Palmeiras. Consequentemente, o Palmeiras também vai poupar todo mundo. Não vai incorrer um risco antes da taça Libertadores da América. E o que que tá acontecendo? A CBF não tá mais... É tão cara de pau que a CBF não tá mais pensando se alguém vai achar alguma coisa. Eles querem mostrar pro Flamengo o seguinte, ó. Olha o que a gente tá fazendo pra sacanear vocês. Tá vendo como a gente é forte? Tá vendo como a gente pode fazer as coisas se vocês continuarem batendo de frente com a gente? O que tá faltando pro Flamengo é bater na porta lá da CBF e brigar pelo rubro negro carioca. Por quê? Esse chororô, esse mimimi, esse blá 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 do Atlético Mineiro tá surtindo efeito. Eles tão conseguindo as coisas. E o Flamengo tá tomando só na tarrasqueta e não tá agindo. Quando que o Landim vai bater lá na CBF pra brigar pelos anseios do Flamengo? O Flamengo nos bastidores, politicamente, tá fraquíssimo. E um time do tamanho do Flamengo tem que ser muito bem representado pelos seus dirigentes. Principalmente quando um clube da grandeza do Flamengo bate de frente com uma confederação horrível. Uma confederação manipuladora que é a CBF. É isso, rapaziada. Deixa o seu like. É muito importante. Se inscreva no canal. Chegando a 9 mil inscritos agora. Vamos sortear um manto rubro-negro, um boné e canecas do rubro-negro carioca pra você que é inscrito e pra você também que é membro do nosso canal. Todos os dias lives às 22 horas aqui no canal ao vivo, trazendo as últimas informações e também esses vídeos gravados aí com as notícias do dia. Bom feriado pra todo mundo. Deus abençoe. Se inscreva. Deixa o like. É muito importante pro nosso crescimento. Forte abraço. Tamo junto e misturado. Uma vez Flamengo, irmão. Flamengo é...